Cafeína ajuda a melhorar a performance? Será que ela também pode ajudar no emagrecimento? E será que ela é um suplemento seguro? Bom, assista o vídeo até o final que explicarei tudo sobre a suplementação de cafeína. Fala pessoal, eu sou Rafael Soares, nutricionista esportivo. Uma das bebidas mais conhecidas mundialmente, o café, ele contém quantidades substanciais de cafeína. A cafeína é uma substância psicotrópica e é a mais consumida no mundo. Ela é apresentada pela primeira vez para melhora de performance e desempenho em 1978, mais ou menos. Além do café, chás, cacau, folhas de erva mate também contém em sua composição cafeína. E também existem bebidas energéticas e suplementos que contém em suas formulações a cafeína. As funções da cafeína são o antagonismo dos receptores de adenosina, aumento da liberação de endorfina, melhora da função neuromuscular, melhor vigilância e atenção e reduzir a percepção de esforço ao longo do treino. Porém, existem preocupações de que o café e a cafeína podem aumentar os riscos de câncer e doenças cardiovasculares. Entretanto, surgiram evidências demonstrando ao contrário, e sim benefícios para a saúde. A dose para a suplementação de cafeína é de 3 a 6 mg por kg de peso corporal e sendo tomada uma hora antes do treino, mais ou menos. É possível fazer o uso durante as atividades físicas, principalmente em esportes de longa duração, como os enduros, corrida, bike, etc. A dose recomendada tem que ser menor do que 3 mg por kg de peso corporal, em conjunto com alguma fonte de carboidrato. Altas doses de cafeína, maiores do que 9 mg por kg de peso corporal, não parece melhorar o benefício para a melhora do desempenho, e ainda tem maior probabilidade de aumentar os riscos dos efeitos colaterais negativos da cafeína. E os suplementos termogênicos que contêm cafeína, será que eles ajudam a emagrecer? É muito comum as pessoas utilizarem esses suplementos à base de cafeína, os termogênicos, para aumentar a termogênese e queimar mais calorias para emagrecer. Porém, a queima de caloria que ela promove é muito pequena e pouco relevante para o emagrecimento. Então, usar para emagrecer não faz muito sentido, não é muito efetivo, tá bom, pessoal? A cafeína é um suplemento utilizado para a melhora da performance e não para o emagrecimento. E devido à individualidade em relação à sensibilidade ou à tolerância à cafeína, sim, existem pessoas que são sensíveis a cafeínas e outras não. Isso é devido das diferenças genéticas entre os indivíduos, né? E uns metabolizam mais, outros metabolizam menos a cafeína. Então, é válido deixar bem aqui lembrado que a suplementação não é recomendada em horários tardios. Por exemplo, após as 18 horas, né? Após as 6 horas da tarde, horários noturnos. Porque pessoas sensíveis podem atrapalhar o sono, pode atrapalhar a sua noite de qualidade, né? Aí você vai ter uma dificuldade de dormir e isso pode atrapalhar até o seu rendimento numa outra ocasião. Então, pessoal, cafeína para a performance pode ser excelente, porém, visando emagrecimento, não. Então, se você quer emagrecer, é muito interessante, muito importante você procurar um profissional, um nutricionista para ajustar a sua alimentação, a sua dieta. Pessoal, e se vocês gostaram do conteúdo, deixe um joinha e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Valeu! Tchau! 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 Tchau!